Música O Fórum Municipal de Assistência Social de Caratinga reuniu membros do Conselho de Assistência Social da cidade, autoridades municipais, além da comunidade. Na ocasião, houve a votação para delegados que participarão da conferência. Mais de 40 pessoas participaram do fórum. Membros do Conselho de Assistência Social apresentaram relatórios sobre os avanços conquistados ao longo dos meses pela nova equipe. Propostas a serem desenvolvidas e os impasses na política de assistência social no município também foram discutidos. O encontro foi o primeiro passo preparatório para a Conferência Municipal de Assistência Social, que acontecerá no dia 2 de agosto. O objetivo do fórum é de estar apresentando para a população quais serão as propostas, o objetivo da Conferência Municipal de Assistência Social e também para estar elegendo delegados que possam participar da conferência no dia 2 de agosto para poder votar as deliberações que houverem nessa conferência. Esses delegados têm por responsabilidade no dia da conferência estar votando as propostas, as deliberações que forem feitas, forem levantadas nessa conferência. Vão ser discutidos seis eixos temáticos, todos de acordo com suas, e então serão levantadas propostas para melhoria ou aprimoramento da política de assistência. O Conselho existe em Caratinga desde 2005. É ele quem observa junto à Prefeitura o andamento das ações desenvolvidas pelo CREAS, Centro de Referência de Assistência Social, responsável pelos serviços de assistência às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, e pelo CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que assiste às famílias que passam por conflitos. Na verdade, o município está executando e uma política foi muito bem implantada. É importante salientar que a assistência social, enquanto política pública, ela já vem desde a gestão anterior, de uma forma muito bem implantada, sendo executada, e aí a gente vai dar continuidade a esse serviço. A gente teve uma decisão muito grande das pessoas que estão participando, a gente conseguiu eleger muitos delegados, e a gente acredita muito que no dia 2 vai ter muitas pessoas presentes, buscando mais informações e falando um pouquinho sobre essa política. O Conselho conta com a presença de prestadores de serviços socio-assistenciais, lideranças comunitárias, igrejas, associações de moradores, profissionais da área de humanas, além de representantes da sociedade civil organizada. A Secretária de Desenvolvimento Social comentou da importância da participação popular no processo de desenvolvimento social para a cidade. Os convidados, é muito importante que eles venham, e que ali eles vão ter um momento de deliberar, a conferência é um espaço deliberativo. Então, na verdade, as pessoas estão convidadas, é muito importante a presença da comunidade para que elas fortaleçam essa nova demanda, que é a política de assistência social, de uma forma mais emancipatória.